Fala aí pessoal, beleza? Gits aqui novamente trazendo mais um vídeo pra vocês Rapaziada, como vocês viram, eu coloquei na aba a comunidade aqui pra vocês fazerem perguntas Que eu, Zika Games, ia responder Então eu tô aqui do lado de quem, nada menos que o Zika Games Dá um salve aí meu irmão Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Salve Zika, só na aguinha né, tem que hidratar Eu falo pessoal, hidratar pô Depois do corote, só na água né Rapaziada, esse vídeo vai ficar excelente A gente vai pegar a expressão, vai conseguir botar o Ibcam do Zika Mano, aí o Zika vem falar que é mais bonito que eu Para, olha isso aqui cara Olha o que eu faço Olha isso Sai daí Zika Sai, sai daí Zika Esse Zika tá de sacanagem Rapaziada, vou fazer as perguntas aqui E a gente vai indo junto Eu faço uma pergunta, o Zika responde a mesma Se eu ver que a pergunta se encaixa bom pros dois, a gente faz pros dois, fechou? Isso aí né Zika, vamos começar com a primeira Leonardo 100H sempre aí Você pretende apresentar o mais você até quando? Leonardo, tá de sacanagem Ana Maria Braga Tá de sacanagem Vou nem responder isso aí Leonardo Mas Até quando eu não sei Segunda pergunta Gitz, com o que você trabalha pra conseguir tanto dinheiro? Rapaziada, eu já trabalhei muito nessa vida rapaziada 26 anos, pra quem não sabe aí Tá sabendo agora, era militar da marinha E hoje em dia, de momento eu sou youtuber E vendo meu CP aí, como vocês sabem Zika, você trabalha, quer falar alguma coisa? O que que tu faz da vida aí Zika? Eu sou engenheiro civil É isso aí Ah, sai daí Rapaziada, só isso, tá ótimo Pergunta rápida que é muita pergunta Por que o Diamond YT paga tanta madeira pra vocês? Ele quer ser um YouTube grande mamando vocês? Responde isso aí Zika Ele gosta da gente, apoia a gente, ajuda todo mundo É, me vou dar a minha opinião rapaziada Não é que ele paga pra gente rapaziada Não é porque Mano, é que ele Vamos supor Ele é, além de ser o nosso fã Ele sempre tá com a gente A gente dá uma moral pra ele Por isso que ele cola sempre junto Mano, e ele Mano, ele é foda Ele pega uns vazamentos fudidos Mano, ele é muito bom nisso aí Vamos outra pergunta aqui Vamos lá Qual skin de roleta mais feia Que você se arrependeu de ter comprado? Mano, eu vou perguntar essa Porque o Zika só rodou uma, né? A que eu achei mais feia, mano É aquele personagem da KN44 Aquele sentinel é muito feio Fala a verdade, Zika Que é tu que comprou Que skin feio Rapaz, eu não achei que eu Mano, ele é meio vesgão, mano Ele é zoadão aquela skin, velho É muito zoado Aquela skin pra mim é pior Aí de arma Mano, a roleta de pior arma Deixa eu pensar aqui Eu acho que... Pô, a S36 é bonita A GKS é bonita A DLQ não foi A GKS é 17 Acho que... Não sei, mano Todas as lendárias são bonitas, cara Na moral Eu vou botar aí a S36 Porque eu não uso mais Se fosse pra me arrepender E pergunta... Olha lá Pergunta pro Zika Como, qual está sendo O seu estilo de vida Vendo que o canal está dando certo De pouco em pouco Fala aí, Zika Bastante carote no mês Fala aí Dá felicidade, Zika Foi isso que eu acho que ele perguntou Como é que você se sente Vendo aí aumentar cada vez mais Aí Eu sem querer falar Aqui da caixada Que mal felicidade, pô Anima demais, pô Não, mano Pô, pra quem não sabe Mano, eu e o Zika Games A gente fica o dia inteiro No Discord Vendo vazamento Vendo tudo Mano, eu e o Zika A gente come esse YouTube É umas 16 horas por dia Fala aí, Zika Só para pra dormir Mas deixa até engolhar Pra ficar muito Exatamente Quantas vezes a gente ficou Na beta acordando de madrugada Isso aí, nego, não sabe Quantas vezes já ficou sem dormir Rapaziada O T postou recentemente Um vídeo que ele quase morreu Que ele ficou 3 dias sem dormir Mano, aquilo é verdade, mano A gente, mano Eu e o Zika Se reveza direto Fala, Zika Eu vou ficar até 3 horas Fica das 3 às 6 Mano, vocês acham que é brincadeira A gente tem que ser o primeiro Pra canal Não, mas sendo canal pequeno, né Zika Se a gente fosse Um cara aí De quase 3 milhões Pode postar 3 vezes depois O cara pode copiar O teu conteúdo e o meu Que aí Ele não copiou a gente Mas vai fazer um vídeo Fazer um vídeo igual a ele Ô, Zika Eu senti uma indireta Aí do meu Deus Fala aí, Zika Se você fizer um vídeo igual a ele Não, a gente tá copiando Mano, a gente não copia ninguém Mano, a gente vai hora na hora Aí que às vezes O pessoal pensa a mesma coisa Porque é o mesmo jogo Né Quer falar alguma coisa A respeito disso, Zika? Ah, é igual A franquia do Gold grátis Pô, eu também tenho Agora é todo mundo Vamos lá Outra pergunta Quais são suas armas e personagens favoritos do COD? Ó, minha arma que eu mais gosto É a K117 Fim de ano Junto com a Deliqueia Fim de ano O personagem que eu mais gosto Mano É a Seraph Cowboy E agora o palhação Zika, a arma que tu mais gosta É skin e personagem Ah, o personagem é a Seraph, né Faroeste, né Sem falta E a arma é a K114-4 É, a arma é lendária Show de bola Vamos lá pra próxima Da hora ficar respondendo, né Zika Legal, gostei de sim Como vai fazer, cara Me sinto importante Como que funciona esse encontro Encontrou dentro do sistema do jogo Eles hackeiam Cara, eu vou falar basicamente É o Zika Trimina Rapaziada, eles encontram dentro do jogo Vamos ver como é que funciona Existe dois tipos de encontro dentro do jogo Um é o que o Diamond faz muito Eu não vou falar o que ele faz Mas o que o Diamond faz Ele tem um aplicativo específico Pra olhar arquivo por arquivo, cara O que é que o Diamond... Oi, fala aí Tô te ouvindo, tô te ouvindo, Zika Problemas técnicos aí Então, o Diamond Ele pega um aplicativo Ele olha pasta por pasta Aí ele consegue saber O que tem dentro do arquivo E outra coisa Encontraram no sistema E quem é mais Tipo um hacker mesmo, mano Esse Sleaker é como se fosse um hacker Ou então eles tem... Ele tem privilegiado Informações privilegiadas Fala um pouco disso aí, Zika O que é que esses caras Encontraram dentro do jogo aí Encontraram no jogo Basicamente eles conseguem Entrar no arquivo interno do game Às vezes até no servidor interno Você sabe como os caras são E eles pegam uma informação Lá no fundo do baú Que eles tem programado Pra soltar e não veio ainda E disponibilizam Show de bola Tem muito o que falar Sobre isso não, rapaziada Gitz, como você criou Seu bordão E aí, pessoal Errué Fala aí, pessoal Simples e marcante Pra quem não sabe, mano Quem vê logo no começo Eu não sabia o que falar No começo dos vídeos Eu mandava um Fala aí O meu primeiro vídeo Eu falo assim Fala aí, pessoal Beleza, Gitz aqui Trazendo um vídeo pra vocês Aí foi aumentando Foi indo, foi indo Quando eu vi Aí comecei a falar Fala aí, pessoal Minha mulher na minha cabeça Fala assim, fala assim Ela sempre queria fazer Um roteiro Eu cagava E foi nisso Até chegou Teve um dia Que eu metia um Fala aí, pessoal Aí o pessoal gostou Mano, tá até hoje aí Se eu for mudar o bordão Eu não sei Zika Teu bordão aí Quando começou teu bordão aí Ah, pô Da quebrada Da pizza de dois contos Fala aí, rapaziada Tudo bem com vocês? Boa, boa Essa pergunta é legal Já pensou numa Brotheragem Tu e o Zika Mano, esse falzinho Ele é, né, Zika? Sempre aí usando a gente Esse falzinho Perigou mais tarde É, vale a gente responder Gitz, essa QQ13 Que já foi confirmada Pelo COD Na Season 6 Desbloqueada A QQ13 Seria MP7? Breno É... Não tenho certeza Mas pode ser sim Porque quando a gente Não tem muita certeza A gente não faz vídeo Sobre, né, Zika? Exatamente Pode ser que seja Mas pode ser que não Vamos lá Sadraki Sadraki está direto aí Gitz, você alguma vez Já se arrependeu De ter gasto tanto dinheiro No COD? Pergunta pro Zika Quando ele começou A trazer notícias De COD Mombar Vamos lá Mano, o dia que eu mais Me arrependi até hoje De ter gastado CP Foi aquela HVK erupção Pra quem não sabe, mano Eu abro meu jogo 21 horas O Zika é minha prova aí Mano, o que chegar Eu já vou Já abro e gravo Mano, eu não vejo nada Aí eu gastei 19 mil, mano Meu canal era pequenininho Não tinha uns 6k na época Desculpa aí Meu nariz tá zoadão, rapaziada Calma aí Eu gastei 19 mil COD Point É... Aí tá, fiz o vídeo Eu falei, caralho Gastei 19 mil, mano Eu quase chorei Pô, o Zika tá ligado nisso Caralho, Zika O que que eu faço? Pelo amor de Deus Cara, vou parar de abrir Aí quando eu chego No grupo do WhatsApp Pô, peguei arma Por 900 CP Com caixa Caraca, me deu uma depressão, mano Pensei parar de gravar, mano Comecei a suar frio Esse meu belo arrependimento É esse dia Porque, porra Primeira vez o jogo Me mete uma arma Que era difícil Era 10 itens épicos Erupção Uma faquinha Uma granada Uma small Que era 10 itens Gastei 19 mil, mano Peguei tudo Aí eu gasto mil Achei isso Muito de sacanagem, mano E... Ou seja, alguma coisa abriu O Zika com certeza Já sei que ele vai falar O que que você arrepende De ter gastado aí, Zika? É isso Tipo, abrindo alguma coisa A primeira coisa Que eu falo Se não vier Na vigésima Uma caixa É um cassino, tá ligado? Um cassino O que que você arrependeu? Eu sei o que é Vamos ver se o Zika lembra O que você arrepende De ter aberto E não ganhou? O Zika O Zika gastou 5 mil Não pegou o Zika Isso é o maior arrependimento Dele também É, eu tenho uma pergunta Aqui pra tua Pergunta pro Zika Que quando você começou A trazer notícia de COD O que que falou? Caraca, eu vou trazer Vazamento de COD O que aconteceu? Manda aí a excelidade Pra galera Eu fui no lançamento Do COD no Brasil Só que ali na época Eu tinha Acho que era 70 inscritos Então tipo Ninguém nem me conhecia Eu falava O Zika Que é esse maluco Que é esse doido É o microfone lá Mano, é foda né É, tu tem um vídeo No canal que eu vi lá Quase de 50 mil Legal O do microfone Realmente Muita gente tinha esse problema Eu também tinha Mas eu nem procurei na época Vou mostrar a pergunta aqui Gitz Quando vai aparecer O Loro José no canal? Quando o Zika pintou O cabelo de verde Então Gitz Eu aqui na humildade Fiz uma recada Que quero saber Se o Ghost Plasma Vem em pacote Eu já perguntei pro Zika Mas quero ouvir de você Pra que era esperança Vou deixar o Zika Que ele entende mais E aí O Ghost Plasma Chega em pacote Zika? Acharam dois Ghost No Sistema Eu acho que um Pode ser em pacote Ou grátis Faz sentido Faz sentido E na minha opinião Vai vir sim Gabriel Vai vir pacote Do Plasma Não sei se nessa season Mas vai vir Espera que vai vir Vamos lá O que é essa Da gringa Tá dividida Zika? Eu vou deixar tu falar Rapaziada É só pra vocês saberem Falar um pouco mais cedo Agora que o Zika Dá hora de zoar Mano Quem ainda tá dividida Porque vamos supor A gente tem um grupo Tem indiano Tem japonês Tem... Sei lá mano É diversos países Ninguém sabe falar inglês Todo mundo fala tudo errado Tem brasileiro E a gente se discute Por isso que a gringa Tá dividida Que é cada cara De um país E os indianos Vaza muita coisa Só fica tempo pra falar Verdade É Vamos outra coisa aqui Que dia vai fazer Um churrasco Com os inscritos Pô rapaziada Não tô fazendo nem com o Zika Com os youtubers Imagina com os inscritos Mas pode rolar né Zika Pelo menos É O tio de um réu clorete Nós faz É Só chegar com a carne Que a gente chega Com a linguiça Quando que vai ser O resultado do sorteio Então Hunter Quando chegar o novo passe Inclusive rapaziada Que tá vendo esse vídeo Tá rolando dois sorteios De dez passos aí São vinte passos Um comigo Zeus e o Zika E outro com Vinix Anubis Zika e eu Sempre Eu e Zika Sempre nos sorteios aí Em breve vai ter mais rapaziada Que não posso falar sempre A gente tá tentando Mais parceria Né não Zika É claro Não vai devagarinho Gits Quanto você gasta Por mês no COD Mano Eu não faço a mínima ideia Porque eu vou comprando De pouco em pouco É só você dar uma olhada Nos meus vídeos Quatro roletas Pode botar aí Trinta dois mil COD point É Loot box Não tem como falar Irmão Mas é Mais de uns três mil Eu faço aí Eu acho que é uns quatro É por aí Você trabalha com gift card Ainda não Mas eu vou criar um CNPJ pra vender pra vocês Pra ajudar Eu incluo enquanto É um amigo meu que fornece É Gits Qual skin épica Você acha que é a mais feia Zika Tem alguma na cabeça? A skin épica mais feia Mano É mais que o Nômade Nômade É zoada É verdade E de arma Mano De arma Cara Puta Eu tô melhor com a skin burguesa Eu acho que skin feia Mano De personagem Eu acho que aquela Que joga os dinheiro lá Aquela Uty Wyver Que joga os dinheiro A X-Wadona Eu quero ela de futebol Comunicano Que eu sempre é ela Verdade Mano Agora skin de arma Caralho rapaziada Deixa eu pensar aqui rápido Épica Mano Tem muita épica feia Mano Agora sem abrir o jogo Mano Eu acho que é aquela Ouro negro é bonito Mano Essa BK nova roxa Talvez Não sei mano Mas tem muito skin Épica feia Depois Depois vou falar isso No próximo No próximo a gente procura Aí na Zika A gente vê Gitz Já passou mal jogando Code Mumbai Principalmente com Zika Outro jogo Porque nas duas últimas lives Deu pra ver que tu se estressa muito João Eu já me estressei muito Cara Quando eu jogava League of Legends Mobile Mano Eu queria matar os outros Mano Quando eu tilto Mano É porque porra Sei lá mano A gente parece pique irmão Eu tenho respeito pelo Zika Mas eu acho que eu tenho intimidade Aí eu xinga Eu pego que o pessoal gosta também Aí desestresse Não foda Mas eu tava se xingando Tipo assim mano Vem Zika A gente se xinga Depois de assim Fica tudo bem mano Aí O Zika também xinga muito Mano Aquele não xinga na live Fora da live O Zika xinga muito Se esradam Mano O Zika xinga muito também Vamos lá Como você fende o CP Pois 1k é mais ou menos 50 reais Você tem promoção de 50 50 reais Vocês ganham 2k de graça Explica isso pessoal Então mano Explicar de CP Eu não vou fazer lá no vídeo Eu vou falar no privado Eu só me chamar no privado Que eu acho que isso não é Não é pergunta que se faça no vídeo Mas se quiser no privado Eu sempre explico pra todo mundo E aí Vocês vão me pagar uma roleta completa? Eu vim dizer que sim Abel Se você ganhar É Zika Se a gente fizer um sorteio E você ganhar Pago fácil Mas paga Vamos lá outro Como você conheceu o Zika Rapaziada Essa história é engraçada Vamos dar risada O Zika Rapaziada Tinha um amigo como o nosso Que é o Bad Kennedy É um cara muito humilde Ele era burguês também Ele era bem burguês Aí o Zika Ele reagiu ao Bad Kennedy Aí eu tinha encontrado Com o Bad Kennedy Falei Caraca Eu quero conversar com o Zika Eu já mandei 2 e-mail Pra esse filho Ele não responde meus e-mail Eu falei Qual foi Ele não está me notando Eu tenho um canal grande também Fazendo uma parceria E depois que eu fui explicar Eu pensava que o Zika Não respondia a ninguém Ele era arrogante Mas o Zika recebe tanto e-mail Eu acho que de e-mail O Zika recebe mais que eu Mais WhatsApp Fala aí Zika A gente recebe muita coisa As vezes o pessoal chama a gente Desumilde Mano Eu acho que a gente é um dos poucos Que responde quase todo mundo A gente perde as duas primeiras horas Do vídeo só respondendo Só respondendo o comentário Mano É complicado Eu conheci o Zika disso Aí o Bad Kennedy passou o Whats Mano Em 3 dias eu já estava mandando o Zika Se fuder Vamos gravar E fica uma amizade até hoje A gente praticamente trabalha junto Trabalha junto na verdade Praticamente não A gente trabalha junto Por isso tem muito vídeo Que vocês falam Pô vocês postam igual Mano É que a gente pensou junto no vídeo Não é que um copiou As vezes não As vezes eu tenho uma ideia Caraca Zika Vamos fazer isso Porque eu acho que é uma opinião diferente Eu acho que se não tiver muitas Eu acho que até 3 no máximo A pessoa assiste Vamos supor O Zika abre um multibox Eu tenho certeza Que muita gente quer saber Quem que vai se ferrar mais O Gits ou o Zika Quem vai abrir mais Aí você sempre vai assistir os dois Mano Eu acho que é isso aí Caraca Quase de 16 minutos já Tá prela Vamos outro Qual banco você rouba toda madrugada Pra ter uma conta dessa Zueira Guitão Porque eu sempre quis ter A conta mais rara do Brasil Cara LZ Mano Eu não quis ter sempre A conta mais rara Até que eu não comprei Aquela roleta da Halloween Aí eu comprei a Cosmos Que eu gostei Comprei mais uma Até o teu canal Eu comprova o que eu gostava Aí depois que eu abri o canal Eu falei Mano Todo mundo falou Faz um canal Ostentação Que o pessoal gosta disso E tô aí com 17k de inscritos Aí E foi isso Por isso que eu virei Por isso que eu virei o mais Burguês aí do COD Até por causa do canal em si Porque a minha meta É ter um milhão de inscritos aí É claro Meu sonho é até 20 mil Mas se eu quiser um sonho longe Quero ter um milhão Fala aí Zica Aquela placa de um milhão dourada Meu sonho era mil Mano Só que depois que pega 10 Tu sonho é 100 Aí vai indo Bola de neve E o sonho mesmo É um milhão Mano Com fé a gente chega lá De pouco em pouco Tenho esperança que o COD Vai destruir o Free Fire em breve Não sei Tô achando Posso tá errado? Posso tá errado Mas acho que sim Vamos lá Vocês acham que o COD De 2020 Vai ser anunciado Pelo Mobile? Com certeza O que tu acha disso aí? Warzone foi assim? Não vem pra naquela de Chegar Eu vou fazer isso aí Vai Mano Com certeza vão montar Personagem grátis Pra alugar Mano Esse cara não é burro Esse é o marketing Grátis Mano COD Mobile Mano Por que o COD Mobile É famoso no mundo Não no Brasil? Porque Mano As vezes sei lá Tá dando uma cagada Não tem como jogar no computador O cara vai lá Joga um COD Três partidas Dá aquela cagada Toma um banho dele Vai pra casa Aí sei lá A mulher tá se trocando Joga um COD Mano COD Cara Se o cara joga uma partida De MJ Passou 5 minutos da vida dele Que ele nem viu Por isso que o COD É tão top assim Os jogos mobile Crescem cada vez mais Né no Zico Sem dúvida Futuro é mobile Futuro é mobile Sempre Vamos lá Outro Guit Só pra mim Que a DLQ Tá dando Rick e Martin No peito Mano Esse é todo mundo João Tem que ser Já viu o vídeo no Poplay Tem que ser daqui pra cima Pra ser de primeira As vezes o peito As vezes o peito em si As vezes desceu mais a bala Entendeu E depende da distância Também A distância Nerf Nerf O tiro Quantos anos Vocês dois tem Eu tenho 26 E tu Zica Eu paro com 31 Graças a Deus Zica Quase 31 Zica Essa cara de moleque Essa cara de Zicar E eu sou o Titi Você acha Você acha O COD bom Ou ele ainda Precisa melhorar muito O que você acha Sinceramente Zica Dá tua opinião Eu acho Que o COD Ele é bacana O gráfico dele A gente nem tem O que falar Simplesmente o melhor Pra celular É só melhorar O servidor O PING E pra mim Já vai estar Show de bola Show Perfeito Minha opinião Rapaziada O COD Pra mim Já é um jogo Perfeito Só falta eles botarem Os homens De volta Os homens Legal E Se o COD Quiser se expandir Mais Isso pro ano que vem Botar Eu sei que não tem Como botar O ultra baixo Porque vai facilitar Os jogadores No ultra baixo Gráfico ultra baixo Não vai ser legal Que negro Vai ser um gráfico Free Fire Igual o pessoal Brinca Não tem como Só se eles fizeram Call of Duty Lite Igual tem um PUBG Talvez Não sei Isso que eles Podiam melhorar Pra mais pessoas Jogarem Não sei se otimizar Acho que otimizar Não é o suficiente Porque é difícil Otimizar um jogo Perfeito Igual ele é E pra Luzica O seu canal Youtube ajudou Você em alguma coisa Na tua vida? Acho que ajudou Ajudou Autoestima Tudo Você fica mais confiante Por exemplo Tem gente que tem Vergonha de falar ao vivo É isso aí 20 minutos de vídeo Já zica Eita vai dar Minha hora Fala Fala Gostaria de saber Qual faculdade Você faz Por que escolher O cursar Pô Vinícius Pergunta culta Não tô esperando Essas perguntas não Rapazes Eu faço comércio exterior Porque o futuro É o comércio de fora Basicamente é isso aí Tô precisando do futuro Rapaziada Eita porra O microfone quase caiu Trapéu Pegadinha ao vivo Quem já assistiu O clipe aí Fala Meu Deus O microfone Vamos lá Vamos outra Zica Já fez faculdade Por que você escolheu aí Vai Já era civil Por que você escolheu Todo bem Você vai com o carro Boa Humilde Vamos lá Vamos outra Grava com o canal Menor Para ajudar Mano Eu já gravei direto O Ricochete Recentemente gravei o canal O canal do canal Não tem nem 50 inscritos É que rapaziada O tempo é uma coisa difícil Eu olhava Os grandes assim Eu não vou falar Todo mundo Que até hoje Tô esperando o cara Jogar comigo aí Não joga até hoje Não responde nem o Zica Mas deixa quieto Cara É difícil o tempo Tempo antes Uma coisa difícil Pra ajudar Eu ouvi uma risada Aqui atrás Mas é porque é real É difícil Eu queria Mano Eu e o Zica A gente vai ser pioneiro A gente vai fazer uns quadros Com youtubers aí Não importa se tu tem 50 inscritos Ou um milhão A gente vai fazer um quadro legal X1 dos youtubers Vingadores Mas vai convidar Agora quem vai vir Eu vou convidar Todo mundo Agora quem vai vir Aí você não sabe Como é trabalhar Com Loro José Sai daí o biratão Caiu Gui se você trabalha Fora do Youtube Eu também não Me dedico 100% Ao Youtube 100% mesmo E Zica Tu é Vai Vedita Que tá sempre aí Quando Quando foi que você Gastou muito de CP Do que você gasta Respondi Quando abriu o canal Se a Activision Quisesse te transformar Em personagem No jogo Você aceitaria Claro mano Só que ninguém ia comprar Já tem na verdade O pandão aí Já eu Tu aceitarei a Zica É Caramba Se pagaram Bem que mal É Não Guitse Você acha que a Activision Pode trazer outro mapa Para o Battle Royale Nos próximos anos Fala aí Zica Porra Acho que é até o fim do ano Já Com certeza Vai chegar Mano O COD Mobile É um jogo Que ele é infinito Mano O cara pode botar 10 mapas Para o Battle Royale Eles podem botar Só um mapa escuro Botar um mapa claro Pode Mano Pode fazer Nenhuma coisa Mano Que agora Aqui Me falhou a memória Mas tem muita coisa Vamos lá Daimund trolando a gente Qual país é a gringa Gringa somos nós Fala tu Zica É O meu Nós vamos puxar É todo mundo O Daimund está no grupo Ele sabe que é um Todo mundo Olha o Nubis aí O Zica gosta de linguiça Toscana ou de calabrensa Fala aí Zica O Nubis Eu vou oferecer a calabrensa Para ele Tá respondido Como comprar serpena em dólar Mano Em dólar sai mais caro John Sai disso aí É mais barato Não é não O Anubis A gringa tá dividida Sempre tá dividida Irmão Até a gente tá dividido Mano Vamos lá Por que a gringa Tá sempre dividida Porque a gringa É foda Vai lá Plasma Salve Guitão Tamo junto Você faz alguma faculdade Já respondi Valeu Plasma Olha o Artuzinho Por que a gringa Tá sempre dividida Sai daí Qual a arma mais rara Do game Rapaziada A K47 Halloween Na minha opinião Zica A K47 Halloween Muita gente vem e fala Kits Ela não é rara Ela é cara Mano Se ela custava mil reais Ela é rara Filho Nem a comida rage Eu falo Cara que eu joguei Com a faca mais rara Ela não é rara Ela é cara Guitão Porra Se é cara É rara Filho Se me desculpa Se é cara É rara Queria saber Se a Season 9 Vai ser adiada De novo O que tu acha Zica Depois que não Porque esse nome Depois que Chega oficial Acabou É uma pergunta Que legal O Ghost Realmente Vai ter um Ghost Grátis Acredito que sim Já veio em todas As versões Vai 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 Vim Aquele login Não é a toa Aquele login Não é a toa Bug não Bug não Gits O jogo vai dar Alguma lendária Grátis Em algum evento Ghost Se não dá Com o evento De um ano Esquece Irmão É possível Sempre é O que tu acha Zica É possível É possível Sempre é Não tem como a gente Saber Que a gente Ainda não trabalha Na Activisa Quem sabe Ela patrocina Patrocina Nós Activisa Nós aceitamos Pouco Mortadela O Pouco Mortadela Tá bom Fala aí Zica Tu é Gay Claro que não Tu que deixa Olha Vou perguntar Então Agora Oliveira Pergunta Gits Sabe nos dizer Por que tem Diferença nos valores Do passe de batalha Sei sim Oliveira Sabe por que O passe de batalha É mais caro Pra você Porque você Começou na beta E o jogo Quando ele atualizou Ele falou Pô O pessoal da beta Já tá level 150 Tá lendário E os cara Vai começar agora Como é que eu faço Pra fuder os cara E ajudar A quem que chega agora Porque o Guitão Jogava com aquela M4 Sem a Tatman O cara tava jogando Com uma AK47 Full a Tatman Level 150 E o que que eles decidiram Vou fuder Os cara da beta Aí deixou mais caro Quem é da beta Mais caro rapaziada Não é 100% De certeza É o que a gente Acha Porque a Activision Nunca se pronunciou Oficialmente Zika Concorda comigo Quiser falar Alguma outra coisa Zika Tu és Artuzinho O Artuzinho Perguntou isso aí Eu acho que O general E ele é Oi Guitz Estou muito triste Cinco meses Que estou jogando Com a DiMobile Até agora Não ganhei quase nada Como assim Hugo Mano O jogo Dá muita coisa grátis Que isso Tem alguma coisa Errada aí Tem alguma coisa Errada Não tem no Zika O jogo dá muita coisa Grátis Dá Tem noja de crédito Dá muita coisa grátis Nenhum passo É praticamente grátis Vai ganhar um De qual linguiça Você gosta Já respondeu Os homens Vai voltar no Halloween Season 10 Aí Zika O que tu acha Eu acho que Se não voltar No Halloween Não volta mais Não volta mais não Calma a chance Mano Vai voltar sim Vai voltar Eu acho que volta Volta sim Os homens vão voltar Tá botando muito Personagem dos homens Na toa Só se sou idiota Tem o Ted Tem o Richard Como o Zika Mas só ouviu Uma legal Tem um Dempsey Nicolai Nicolai vai vir Na loja grátis Vai não Zika Loja de crédito Vai vir Isso aí rapaziada Vamos lá Quais são os melhores Jogadores do Brasil No competitivo Mibizeus Cara Minha opinião Sincera O melhor jogador É o Zeus Pela história do Zeus O Zeus era um moleque Foda E tá jogando muito No celular Fala tu Zika Concorda comigo Pera O Zeus Eu acho que foi um dos Que mais Quando o Kod Tipo Começou no Brasil Foi um dos mais conhecidos Era o melhor sniper Sim Com certeza Mas rapaziada Não tem como a gente Falar só um Que cada um Joga com uma função O melhor doisdeiro do Brasil O Miguelismo Joga em MST O Noel Joga muito Todo mundo conhece o Noel E da GodSense Não é porque a gente é da Febre Que a gente vai falar também Tem muito cara bom aí Tem muito cara Que não é do competitivo E joga melhor Só que não tem uma oportunidade também Com certeza tem Olha o Zika aí 28 minutos Tá prela Zika É uma hora de vídeo Como tu e o Zika Se conheceram Já respondi Tem como fazer promoção Para aniversário antes É igual o japonês Que lingo paga mais Aniversário antes Paga dobrado Já que é tua festa Como faço para ser boa Igual o Zika Zika contigo irmão Como faço para ser boa Não é? Fica doido Se for bom de coração É difícil Porque o Zika é um cara Humilde demais Salve Gits e Zika Sessão 9 no Código na Coreia Vai vir sexta-feira Às 11 da manhã Não sei Não sei A gringa está dividida Apastando em fango Como os dois se conhecendo Já foi Sou fã dos dois Valeu JP Eu sou fã de vocês Gasta mais no Código Ou com a mulher Cara eu gasto mais Com o Código atualmente Mano mas com a mulher Também é muito cara Tem que falar isso aí Mulher é cara também Mas eu não posso falar assim Nem de moicano Na Champions E aí Oi Vai dormir no sofá Hoje eu dormi no sofá Fudeu Acha que o pacote Da Ultwider Halloween Pode vir Pedro sinceramente Pode vir no Halloween Mas se vir pro pacote Mano é muito sacanagem O Zika vai abrir a boca Se chegar Mano Rapaziada Se tiver 15 armas no Brasil Dela é muito rapaziada Eu conheço só dois Que tem Mas no Brasil Se tiver 15 é muito E muita gente parou de jogar Na gringa tem um monte Gringa Pô 200 dólares O que que é 200 dólares? Fala pra um gringo Um gringo Um gringo vai em chão Ganha 5 mil dólares É foda Nessa atualidade É com esse dólar Cara Se o dólar fosse um real O Zika Seria o maior burguê Desse jogo aí Uma roletinha Custando Roletinha custando Escoita mango É rodar tudo Vai Vamos lá Pergunta pros dois M16 ou M4 Mano M4 Não tenho recorre M16 é M4 Na minha opinião E o Zika M4 M4 Boa Gits Gits Você queria esses Intens da Outwider De Los Mortos E a K47 Faca do Halloween Faca olho mágico Medieval Biação vermelha Vamos lá Outwider De Los Mortos Eu queria Mas só se chegar Sem roleta Pacote vai ser Muito sacanagem É K47 Halloween Mano Se não vir roleta Pelo mesmo preço Que foi Mano Acho que é sacanagem Mas eu pegaria Assim Mas Muito sacanagem Faca do Halloween Eu tenho Faca olho mágico Mano É muito rara Da beta Mano Mas quem tem Vou falar um negócio aqui Quem tem essa faca olho mágico Se fudeu mano Que o cara jogou a beta E paga tudo mais caro Então é ruim tu ter isso Que o jogo te fudeu Cara Tu é da beta M4 medieval Não ligo muito não By 15 Eu quero Sobremeira XPR 50 geometria Eu tenho ela XPR 50 geometria Eu abri de uma em uma caixa Aqui Outro canal Da Maria Braga Em vez de receita Faz gameplay Mas tamo junto Gits e Zika Com a idade Já respondemos Tiraria um X1 comigo Eu não gosto de tirar X1 não E tu Tiraria um X1 Zika Olha lá O Sky O guru do COD Vamos lá A gringa já se uniu Alguma vez Já Diversas vezes Como vocês Conheceram Já foi Se você parar De jogar COD Você vender A sua conta Com certeza Se valesse O valor dela Se vir com um trocado Melhor ter a conta parada COD no mobile Nunca vai morrer Qual foi O maior valor Que você gastou No COD Foi 19 Cada Grupo Tomara onde Eu sou de São de São Paulo E você Zika Sou de São Paulo Sou na leste Sou na leste De São Paulo Quer meu endereço Pagando bem Quanto é 88 Mais 22 Ovos Tá de sacanagem O cara O cara Quer me trollar Sai daí Tu que sentem Vários A katana Do samurai Pode voltar Claro Tudo pode voltar Tudo Vamos lá Você planeja Fazer 20 de outros jogos Zika Fala aí Com certeza Primeiro 5 Chegando Nós estamos aí Apex O que chegar A gente vê que a galera Está hypada A gente está Omega Legends Se vocês quiserem A gente faz também Um gameplay junto Agora que aprende Botar do Azebicão Vai ficar legal Pra nós gravar Vai ficar muito top Vamos lá Não clica Tá bom Não vou clicar Pensou que ia clicar Na Renilson Zika Linguiceira Tamo junto Isaac Faz um filho Comigo Sai daí Você gastar Conto no código Responde lá em cima Vai pegar Na damasco Vamos pegar Na damasco A gente vai jogar Vai lá noite Por que o Zika É games E por que a gringa Está dividida Ele é games Porque É ele Na gringa De vídeo já foi Neymar ou Deus Deus primeiro lugar Tu é gay Eu não Tu que deixo Mano Tu é gay Não sou gay Acabou todas as perguntas Mano Cara Adorei fazer isso aqui Zika 33 minutos Mano É meu vídeo mais longo Até hoje O que quer falar aí Zika Gostou de sair dessa ideia Vamos fazer a parte 2 Desse vídeo aí É mano Ficou muito da larga Quando quiser Vai Convido o pessoal aqui Tenta trazer o máximo De gente que dava Vai ser cheio De rola Dá Dá pra botar Se quiser alguém Que a gente faça junto Dá pra botar A terceira tela A quarta tela Zika Obrigadão Sempre colar comigo Tá o cara Eu que estou parecendo Um pastor de flango Ele está nem abrindo Estou cheio de coroa Aê Como que tu não é bonito Que eu Eu sou muito mais lindo Rapaziada Então é isso aí Esse Zika game Me está tirando Tamo junto Abraço do burguês Dá um abraço aí Zicão Abraço rapaziada Tamo junto Tia É É Nóis Valeu Tchau Tchau Tchau